O Gustavo faz uma variação dessa vitória de 4 a 2 em cima do Auro de Flama e praticamente assegurando a classificação, Gustavo. Esse aí é o jogo do ouro. Sabíamos que ia encontrar com Pedreira, mas conseguimos o objetivo que foi a vitória e agora é o jogo com habilidade e ganhar risco de jogo para pensar na segunda fase. Jogo difícil, nada fácil, né Gustavo? Aqui não é nada fácil, a gente está buscando o nosso treinamento e isso aí a gente vai adquirir jogo a jogo. Então eu tenho certeza que o nosso próprio jogo vai enxergar e já temos jogos no Canaã também para ganhar o ritmo de jogo e já pensar na segunda fase dos dois campeonatos. Crack Gustavo está na Sport News TV. A torcida veio, compareceu, prestijou, trouxe seu apoio e o Taboado volta com a vitória de 4 a 2 em cima da equipe da Uniflama.